SEGA 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 Sonic and SEGA All-Stars Racing SEGA 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Ficou aqui! Even if I found that one, the choo-chis'll shake it off! SUCCESS! ALEKS KID treats us all to something special there as he comes in first! Thank you the greats, no matter for me! That was one heck of a race! Bring on the next one! ALEKS KID 3, 2, 1, GO! 7, 3, 1, RAY 2, 1, GO! 1, 2, GO! Tchau, tchau, tchau! Tchau! 3, 2, 1, GO! 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 3, 2, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 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 GO! 3, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 5, 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 GO! 6, GO! 7, 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 GO! Tchau, tchau. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado, pessoal! Acredito! Agora ele toma primeiro lugar! A CIDADE NO BRASIL 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 E... Astonishing pass by Shadow! A principal! E Billy Hatcher wins it! E... Yeah, yeah, yeah! Wow! Wow! Yes, race fans, welcome! 3, 2, 1, GO! A big old boogies into the lead! A big old boogies into the lead! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Amigo breaks fresh air! Now the baby gets a bad boy! A big old boogies into the lead! A big old boogies into the lead! A big old boogies into the lead! Yes, that's just one more lap to go! Billy Hatcher has no answer to that! A big old boogies into the lead! Eggman's going all-star! Women and children to the lead, folks! Need first! My eyes attack is home! Eggman unleashing his rocket! Take cover! No! Allow people to do the right thing! Eggman's rocket showing no mercy! Go! Easy! To do the wrong boogies into the lead! 3, 2, 1, GO! Se inscreva no canal. 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 E... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um... Um... Go! Ok! Punch you, Wally. Huh? No! 3... 2... 1... Go! 1... Go! 1... 3... 2... 3... 3... 2... 3... 2... 3... 3... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! 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 Tchau, tchau. 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 3, 2, 1, GO! A rebelha is leading the backlighting manga! A force being in jail is not too attached to his paint job! Excited! Yes! O que é isso? 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 O que é isso?